Pararara Tá bom de volta Ó o Ricardo, vai pra cima, tocou, vai fazer Tá a trave Boa, boa Andou na trave, eu tiro de meta A bola sai, eu tiro de meta O jogo continua Tá sozinho, tá sozinho Olha aí o Ricardo, vai pela canhota Ferreira vai no meio Tem dois em cima dele Errou A bola do goleiro Meu Deus do céu, olha aí Tá difícil O jornal Deixa eu arrumar aqui Agora tá tudo bem gente, graças a Deus Olha o perigo Pra fora, tiro de meta Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora Vem, 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 vem Vem, Tardinho Primeiro tempo, Sevilla 4, Leganês 0 E gol 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 Do Marquinhos Mostrou categoria Perdoou a categoria do pai dele, Max Lopes E não perdoou Marquinhos Número 11 Olha o Ferreira Direto pro gol Toma, tiro de meta O jogo continua Vitória do Sevilla Sevilla 5 a 0 Vamos lá O goleiro pegou Olha aí Olha o goleirão Jogou pra escanteio Pegou o goleiro Só cerca, só cerca Só cerca, cara Eu tô falando pra você, cara Aí o Senna vai pro ataque e joga pra frente Ah, botou a mão, botou a mão, botou a mão Chegou 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 Tem todo mundo, hein? Até o direto do Ferreira, pegou o Machado. O jogo continua, a vitória parcial do Sevilla. Avisando para vocês que em novembro tem grandes novidades. Deu troféu Chico Anísio, o afete do Gigante, com homenagem ao Chico Anísio. Grande do Cruz Maltino, grande artista que me deixa saudades. E Ricardo vai. Ricardo, perde a bola. Marquinhos. Galvão Bueno hoje não está aqui, Galvão está nos Estados Unidos. O Galvão vai fazer o jogo da seleção daqui a pouco. Galvão Bueno hoje não está aqui. Para a tristeza do povo brasileiro, Galvão está nos Estados Unidos. Vai trabalhar hoje, trabalhando para a Globo. A gente gosta muito do Galvão, adoramos o Galvão. Galvão Bueno. Meu Deus, na trave. O Maurão está sentindo falta do Galvão Bueno aqui. Galvão Bueno, é Galvão eterno, né? No que ele faz na rede Globo Televisão. Muito bem, muito bem. Manda o Jornal Nacional com 50 anos. No domingo passado, dia 1º de setembro. Eu estive com o William Bonner, eu estive com o Chico Pinheiro, né? Continua apertando, gente. Acabasou. Com a galera da Globo. Fizeram um festão. O Sevilha está vencendo por 5. Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Tem um jogo que o Sevilha estava vencendo bem, o Alavés encostou. No primeiro tempo, o Sevilha está aproveitando as oportunidades e fez o sexto gol. Gol do Sevilha! Mandou na rede o Carzola. 6x0 para o Sevilha. O time do Legarejo tem que correr muito atrás do famoso prejuízo. Celebridades. Que estão aqui. Só para dizer que o Jornal Nacional fez 50 anos em setembro. Domingo passado, o Pátio Abernades está aqui. O Arnaldo Sousa Coelho está aqui. O Arnaldo também teve... O Arnaldo como representante da TV Rio Sul, afiliado da Globo. Ele é dono da TV Rio Sul, um dos sócios. E... Meu Deus do céu! O goleiro pegou! A gente no primeiro tempo, o Sevilha fez 6x0. Está aproveitando... As oportunidades. Mas a gente não sabe o que vem no segundo tempo. O juizão encerrou. Ele demorou demais. Demorou muito para bater o lateral. Demorou muito para bater o lateral. Está aparecendo para ele, está batendo o Abril. Batendo o Abril. O que vai tocar para quem? E aí... O jogo continua. E aí, meu pai! Final do primeiro tempo. A gente vai fazer o seguinte. Vamos para o break. E daqui a pouco, o segundo tempo vem aí. O bicho vai pegar. Voltamos, mano, break.